Salve galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sendo muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E bom cara, hoje a gente tá aqui utilizando uma nova addon, na verdade não uma nova nova addon, mas é a atualização da addon de animes do Fredzinho. Pra quem não lembra, a gente já fez um roleta misteriosa com essa addon, que é literalmente uma addon que você tem até pokémon. E dessa vez a gente vai usar só os novos modos da addon, literalmente pros novos modos que saíram recentemente. Então, bom, hoje eu chamei o Nen. E aí Nen, suave? E aí meu querido. E aí, de boa Nen? Então, é... O suave. Cadê o outro cara que eu chamei? Cadê o Reverse? Mano... Ah, que isso? Uma dádiva dos ninjas. Cara, você... Você sentiu saudade? Meu Deus, não, nem um pouco. Infelizmente eu te chamei só porque só tinha você pra chamar. Eu não estou suportando mais. Cara, sério, eu não senti saudade dessa merda dessa cabeça, cara. Talvez você tirasse a bosta dessa cabeça e eu possa responder que eu senti saudade. Vai tirar? Ah, bom, melhor. Ah, você sentiu saudade? Bom, agora sim, 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 Reverse. Bom... Eu não senti, né, velho? Desgraçado. Oh, que fofinho esses dois brigando, gente. É o seguinte, mano. Essa série aqui é um não escolher a porta errada. Resumo. Você não pode escolher a porta errada. Isso é meio óbvio. E como é que é? Você não pode escolher a porta errada. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Então, cada porta tem uma cor diferente. A cor azul, vermelho, marrom, preto, branco, amarelo, verde, cinza e rosa. E cada uma dessas portas tem um modo muito poderoso atrás delas, guardados num baú. Bom, a gente vai tirar um PVP agora pra ver quem vai escolher a primeira porta. E depois que todo mundo tiver um modo, a gente vai tirar os PVPs. Quem ganhar mais PVPs hoje é o vitorioso da série. Vamos lá? Bora. 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 Cara, você quase nunca ganha, velho. Ah, meu Deus. Ótimo. Começou uma chuva danada. Vamos lá, né? Beleza. Vamos lá. É pra deixar o PVP mais dramático, cara. Agora é aquele momento que chega a música de fundo dramática, todo mundo fica tenso e tal, e a gente vai pro PVP. Aí o editor de Fuleto São Coloca uma música de time mega feliz. Tudo brilhando. Ignora a chuva. Bom, eu não duvido nada do Tessive, cara. Bom, vamos lá. Do três. Ó, detalhe. Sem sair da arena, viu? Um. Pelo menos um PVP inicial. Um, dois, três e... Valendo! Vamos lá. Nossa. Coitado, né, velho? Eu já sabia que ia morrer antes. Eu já sabia que ia morrer antes de acontecer o PVP, cara. Bom, já que eu... Caraca. É, tipo assim. Sai fora, maluco. Oxi. E seu nome do abogado. Tipo assim, é que assim, né? Entre nós três aqui, mano, eu acho que talvez você seja o pior no PVP, velho. Tomara que você seja o melhor na sorte. Então, é isso. Tem que ter esperança, pelo menos, né? Sim, sim. Você pode tentar ter sorte, cara. É, o negócio é... Ou você tem muita sorte, ou você tem uma ótima estratégia. Vai, vamos lá. Bem, branco. É, reverso e essa vez. Rosa. Rosa. Vermelho. Branco, rosa e vermelho. Sai fora, cara. Eu prefiro ficar... Eu quero. Bom, não, não. Calma aí. Tô de branco, cara. Você não quer trocar comigo, não? Puta, vai. Quer trocar ele? Não. Sai fora. Eu não jogo de rosa. Prefiro pegar o vermelho, então eu vou ver o que tem. Ó, legal. Ah! Uh, você viu, né? Caraca! Que louco! Bom, eu peguei o jogando kawaki. Caraca, ô, Nia, eu tenho um negócio chamado aqui absorver. Da hora, o que será que faz isso aí? Ah, eu acho que se a pessoa usa poder em você, provavelmente absorva o poder da pessoa. E você, ô, Nia? O que é isso aqui? Ah, é o do Doroki. Eu tô do Doroki. Da hora. Tu tem poder? Tem. Você tem algum poder? Tem esse aqui, ó. Deixa eu ver. Tenho na mão, mas eu não... Deixa eu ver. É isso aqui. Use ele aqui em mim, use ele aqui em mim, aqui, ó. Vamos ver. Da hora. Caraca, que louco. Caraca, legal, da lentidão. Calma aí, vamos testar um bagulho. Usa no reverso, em reverso. Usa teu absorver. Vê se vai te dar da lentidão. Mas tem que ser de longe, né, Zé? Não, mas é muito rápido. É, calma que também eu tô... Ele, tipo, tem um cooldown, tá ligado? Ah, entendi. É, então, usa o absorver nesse poder. Vamos ver se vai te dar alguma coisa isso aí. Pode ir? Vai. 3, 2, 1 e... Não, pegou do mesmo jeito. Pegou, né? É, não mudou em nada. Sim. Pô, esse bagulho de gelo do Ney pegou até em mim, mano. Eu não tenho nada a ver com a história. Prato. É roubado pra caramba, pô. Nossa. Cara, se eu tivesse... Se eu tivesse pego essa merda. Mano, enfim, vamos lá no 3. Vai. Vamos. Bora. 1, 2, 3 e... Valendo. Cara, pior que eu tô de jogando, cara. Ei, Ney, congela esse cara aí, velho, que ele tá de karma. Você vai morrer se eu fosse aqui em cima dele. Boa, Ney. Você congelou. Pegou em vocês. Você pegou. Você me trouxe pra morte, mano. Muito obrigado, Ney. Você foi um gênio, cara. Ui. Você foi um gênio, cara. Morri. Nossa. Cara, o meu modo era o mais merda, eu acho. É. O do Reverse era muito forte, cara. Mas você foi quase. Ele foi quase também. Então, se você não tivesse me congelado e tivesse congelado ele um pouco longe de mim, você poderia ter matado ele, cara. Nessa daqui, verdade, Ney. Nessa aqui, tu pegou o modo mais fácil de matar todo mundo, cara. Era só você congelar todo mundo e matar. Mas ele é fraco. Ele tinha duas barras de vida só. Eu sei, cara. O meu também. O meu também. O meu tinha uma barra e três corações. Todos eram fracos. É. Meu Deus. Vai lá, então. Reverse ao primeiro. Nem ao segundo, eu sou o último. Aqui, ó. Verde. Verde. Vai lá. Ah, não. Ah, verdade, Ney. Eu sou cinza. Cinza? É o cinza, cara. Dá pra ver o cinza, cara. É que todas as cores que são meio dark sou eu, velho. Tá bom, né? Aê, boa. Valeu. Vai lá. É sério isso? Sacanagem, né? Mano, imagina eu tenho sorte nisso aqui também. Cara, seria bem bizarro. Eu troquei um modo muito bom com você na última, velho. Deixa eu ver. Caralho, eu tô com alguma coisa com esse personagem. Não é possível, mano. Eu tenho alguma coisa com esse personagem, cara. Literalmente. Que da hora, do Tanjiro. Que louco. A espada dá algum poder? Tipo, que da hora, tu usa a inspiração. Que louco, mano. Caraca. Mano, que da hora. E você, Ney? Pegou o quê? Charizard. Tem algum poder? É. Tem. Tem isso aqui, ó. É o Lança Chamas. Ah, bom. O nome já faz sentido, né? É. Calma aí, deixa eu ver. Tenta usar o Lança Chamas em mim. Vai lá. Ah, absorvi. Ué. Ah, caraca. Que louco. Que da hora, velho. Bom, vamos lá, então. No 3, um PVPzinho. Bora. Calma aí, me dá um tapa. Não. Não vai ter PVP, não. É muito forte, né? É muito forte. Se ele usar isso aí, não vai ter PVP, não. Sabia. Nossa, ela é muito forte. Muito. Pode acreditar em mim. Ela é muito forte. Vamos lá? Vai. Um. Bora. Pode usar o poder da espada. Um, dois, três e valendo. Vamos. Se você quiser usar o poder da espada, pode usar o poder da espada. Beleza. Literalmente. Eu acho que ela... Beleza. Ah, velho. Nossa. Caraca, você fica rapidão quando você usa o poder da espada. E fica muito lento. Tudo fica muito lento. Você fica rápido pra caramba. Eu tava vendo você bater contra o coisa. Beleza. Cara, o cara pegou simplesmente os dois modos mais fortes todas as vezes, velho. Uma ele pegou o Karma enquanto ninguém tinha bosta nenhuma. E outra ele pegou o do Tanjiro, velho. Caraca, tu tá virado pra lua, cara. Não é possível. Vai. Então é o primeiro, é o seu segundo, nem é o último. Mano, não é possível, velho. Que, mano, ainda restou três portas, velho. Não é possível que dê merda nesse aqui. Bom. Preto. Nice. O preto é meu. Misericórdia. Vai lá. Azul. Caraca. Azul. Ah, nunca. Óbvio que não. Nunca. Eu nunca troco a cor preta, Zé. Vamos ver. Que da hora! Mano, eu peguei algo muito imprevisível. Muito imprevisível. Muito. O que foi que vocês pegaram? Ah, olha o Jogun. Jogun. Cara. É ele mesmo. Ah, que da hora! Mano, se liga, olha que eu peguei. Ah. Mano. Não, não. Sim. Você não pegou isso, né, velho? Sim, eu peguei o Death Note. Ah, mano. Cara. Que da hora. É, já vimos que o Reverso é mais forte, né? Porque o Reverso morreu. Reverso atacando. Mano, ele pegou todas as vezes o modo mais forte. Você não morre pro Death Note? Eu acho que não. Era. Mano. A minha vida fica preta. Não consigo ver. Até eu morrer agora, ó. Caraca, tu não morre pro Death Note. Bom, hoje nós vemos aí que o... Supostamente o... O Meliottos não morreu pro Death Note. Bom. É, Nen. É com você, cara. Pelo jeito, parece que eu tive azar em todos. Você vai ter que dar um jeito de matar esse cara aí. Nossa, deixa eu ver a força do modo assalto. Tem quatro de vida. Tem pressa aí. Tem pressa aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver a força do modo assalto. Ah, morreu. Ah, o Meliottos agora morreu. Nossa. Demorou muito pra ele morrer, né? Ah, ele tem essência A2, pô. Toma aí. Tenta. É. Ele tem essência A2, o modo ele é bem forte. Bom, vamos lá então, no três. Um, dois, três e valendo. Bom, o único que eu posso fazer, eu acho que é escrever o nome de vocês, mano. Literalmente, o único que eu posso fazer é escrever o nome de vocês. Aí é pronto, tipo assim. Só que aí, tipo, depois de escrever o seu nome, eu tenho que vazar aí, muito pra longe. É. Literalmente. Muito, porque ele dá muito dano. É, ele dá muito dano. Mas eu mando muito rápido. É, então eu mando muito rápido. Não tem como correr essa merda, velho. Nem se eu estivesse fazendo parkour nem nada. Caraca, morreu. Caraca. Beleza. Agora eu vou... Morreu a tempo. Agora morreu a tempo. Como assim? Caraca, eu não sei. Ele morreu a tempo. Acho que é porque ele foi começar a correr atrás de mim e ele morreu. Caraca, que da hora. Ô, louco. Caraca, que da hora, mano. Esse aí foi facilzão. Foi só escrever o nome. Caraca, o Death Note é mó da hora, velho. O complicado é que não tem como escrever, né? Da forma que tu vai morrer, eu só escrevo o nome e dane-se. É, é verdade. Se tivesse como escrever, eu ia logo escrever, né? Morrer de, sei lá, insta-kill. Aí vocês iam morrer na hora, né? Imagina também. Você colocar, tipo, que cai várias bigorna na pessoa. Seria da hora, seria da hora também. Mano, os modos dessa área do Enki de Anime estão muito legais, velho. Principalmente o Death Note, eu curti muito. Ah, agora que eu vi, eu fico com ele aqui, né? Eu fico com ele na minha frente. Tem até a canetinha. Tem até a canetinha, legal. Mano, seria legal se ele tivesse algum poder. Quando é o quê? Quando você utilizou esse modo, eu achei que era Grimori, velho, porque é tipo... Ah, sim. Não, mas tá escrito, mano. É verdade. Tá escrito Fred Note na frente, em vez de Death Note. Bom, mas é muito louco, velho. Será que esse modo aqui mata os outros modos também que você pegou? Vai lá, ô Reverso, usa o teu Karma aí. Os modos que você pegou foi o Karma, o Karma do Boruto, né? É... O modo assalto, que a gente já viu que derrota. O do Tanjiro, não é? Ah, o do Tanjiro. Oxe, ele caiu do mapa. Legal. Bom, eu vou fazer o seguinte. Quer testar com o meu Pokémon? Pode ser, pode ser. Vamos testar com o seu Pokémon. Vai lá. Vamos ver. Não. Ah, foi. Morre? É. Toma dano? Até mais rápido do que eu imaginei. Caraca. É, o Death Note, então o Death Note... Agora, ó. Mano, o Death Note é o mais forte, velho. Será que tem como eu usar ele mesmo? Ah, acho que tem como eu usar ele mesmo, se ele tá equipado. Então, eu posso usar dois modos do Death Note junto. Aí, é nice, revés. Já testei com o Nen já. Vamos ver você. Testa ou coloca os modos aí que você já tinha. Beleza. Ó, o Karma. Será que eu consigo absorver esse Death Note? Vamos ver. Não. Não. Cara, o da hora que ele pega em você a testa, você tá com o Nick bugado, velho. Olha lá. É, o Nen já foi. Tu vai também ou será que tu resiste? Não, não. Eu vou. Você vai também? Caraca, mano. Esse bagulho é muito bizarro, velho. Tipo... Calma aí, tipo é um bagulho. Calma aí. Usa outro modo teu. Qual outro que você tem? Pegar o do Tanjiro. Beleza. Pega o do Tanjiro aí. Vamos ver. Beleza, foi. Me mata. Me mata. Me mata. Parou ou não? Eu acho que continua, né? Continua? Caraca. E eu nasco com o Death Note. Isso é muito OP, mano. Caraca, o Death Note é muito OP. Tipo, muito OP. Tipo, mesmo que você me derrote, eu já nasco com o Death Note ativado, pra ter noção. Ele fica como modo aqui, ó. Ele nem some. Eu acho que é por causa... Talvez seja por causa do Game Rule, mas normalmente com o Game Rule, pelo menos desativa os bagulho, né? Ele nem desativa. Ele continua aqui, normal. Caraca, ele é muito OP, velho. Muito, muito OP mesmo, velho. Muito absurdo. Tipo, pô, você pode estar com qualquer modo que eu vou escrever teu nome e vou te matar. De qualquer jeito, tu tá derrotado. Nem se você me derrotar. Nem se você me derrotar. Antes, você consegue. É, mas faz sentido que o Death Note é assim, né? Depois que escrito o nome, já acabou. Bacana, gostei. Enfim, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Hoje a gente testou uma addon nova de animes. E, cara, eu acho que o que mais impressionou não foi nenhum PVP. E sim, esse Death Note aqui, cara. Nem em reverso tão correndo. Cara, vou ter que escrever o nome de vocês, mano. Foi mal. Vocês tão muito... Vocês tão muito chatos. Pronto, tá escrito o nome de vocês. Enfim, até o próximo vídeo. Deixa aquele gostezão pra mais. Falou, tchau e... Fui!